Frequentemente Greve 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 Rápido 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 Amendoem 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 Vésibol 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 Helicóptero 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 Preguiçoso 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 Pediram-Postado 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 Pedir emprestado Forma 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 Senhor Senhor Frequentemente Frequentemente Greve Greve Rápido Rápido Amendoim Amendoim Vésibol Vésibol Helicóptero Helicóptero Preguiçoso Preguiçoso Pedir emprestado Pedir emprestado Forma Forma Senhor 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 Ton 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 Muito 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 Ped Superior Pedir 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 Vela Universidade 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 Primeiro 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 Mente 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 Cozinha 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 Cronograma 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 Dinossauro 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 Tor Tor Vela Muito Muito Guarda Guarda-chuva 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 Vela 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 Universidade Universidade Mente Primeiro 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 Mente 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 Cozinha 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 Cronogramo Cor Perfeito Ciência 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 Expressar 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 Classe 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 Tosse 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 Unha 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 Desde A Desde A Desde A Desde A Ensinar 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 Solgave 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 Brilho 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 Perfeito Perfeito Ciência Ciência Expressar Expressar Classe Classe Tosse Tosse Unha Unha Desde A Desde A Ensinar Ensinar Salgado Salgado Brilho Brilho Diferença 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 País 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Trauro E Cadê Caim Chím Chím T services Play Received Registro Presente 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 Escolher 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 Sombrio 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 Diferença Diferença Alto Alto País País Parece Avise Prévio Avise Prévio Caminhada Caminhada Registro 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 Presente Presente Escolher Escolher Sombrio 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 Servir 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 Acidente 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 Medo 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 Gastar 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 Pegue 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 Junte-se 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 Conter Conte-se 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 Entrada 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 Flar 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 Maravilha 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 Servir Servir Acidente Acidente Medo Medo Gastar Gastar Pegue Pegue Junte-se Junte-se Conter Conter Entrada Entrada Flar 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 Maravilha 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 Bravo 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 Amigáveis 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 Ocultar 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 Culpa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Teatro 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 Coragem 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 Isto 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 Objetivo 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 Aluno 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 Bravo Bravo Amigáveis 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 Ocultar 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 Teatro Teatro Coragem Coragem Isto Isto Objetivo Objetivo Aluno Aluno Rosa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Solo 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 Honesto 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 Friado 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Amarbo 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 Vizinho 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 Ordem 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 Garagem 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 Rosa Rosa Por aí Por aí Solo Solo Honesto Honesto Friado 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 Dor de estômago Dor de estômago Amarbo Amarbo Vizinho Vizinho Ordem Ordem Garagem Garagem Estilista 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 Cutar 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 Múdia 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 Poema 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 Museu 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 Famoso 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 Machucar 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 Anjo 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 Selva 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 Gritar 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 Estilista Estilista Coltar Coltar Mover Mover Poema Poema Museu Museu Famoso Famoso Machucar Machucar Anjo Anjo Selva Selva Gritar Gritar Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Moderno 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 Pots 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 Embush Embush Ambos 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 Sangue 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 Levantar 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 Quer 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 Legal 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 Esperar 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 Parulhento 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Moderno Moderno Pote Pote Ambos Ambos Sangue Sangue Levantar Levantar Quer 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 Legal 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 Esperar Esperar Parulhento Parulhento Perulhento Consertar 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 Par 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 Peça 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 Rechar 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 Lágrima 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Grusseiro 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 Compreendo 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 Inteligente 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 Coramente 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 Concertar 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 Par Par Peça 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 Rachar 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 Lágrima Lágrima Cussar Arranhão Cussar Arranhão Grosseiro Grosseiro Compreendo Compreendo Inteligente Inteligente Claramente Dinheiro 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 Linha 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 Pessoa 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 Prêmio 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 Bastante 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 Tonte 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 Espirrar 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 Chaco 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 Maio 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 Dez 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 Linha 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 Pessoa Pessoa Premium 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 Bastante Bastante Tonte Tonte Tose yn Tone 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 Maio Maio Dez Dez Próprio 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 Campo 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 Costa 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 Gosto 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 armário de roupa diligente diligente recusar 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 criança criança respeito 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 próprio 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 campo costa costa gosto armário de roupa armário de roupa diligente diligente recusar recusar criança criança falha 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 respeito 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 milagre 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 exceto 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 ratinho 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 Gatinho Puxares 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 Meio 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 Desenhar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Tradicional 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 Caverna 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 Acreditam 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 Milagre Milagre Exceto 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 Gatinho Gatinho Puxares Puxares Meio 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 Desenhar 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 Confiar em Confiar em Tradicional 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 Caverna 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 Acreditam 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 Pausa 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 Envergonhado Ler Metade 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 Capitão 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 Olavo 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 Cenário 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 IC 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 Cuadrinho 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 Quadrinho Pausa Pausa Chinês Chinês Envergonhado Envergonhado Ler Metade Metade Capitão Capitão Olavo Olavo Cenário Cenário Ic Ic Quadrinho Quadrinho Nava 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 Hábito 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 Remédio Remédio Trancar 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 Deve 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 Magnético 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 Lêncio 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Erro 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Nada. Nada. Hábito. Hábito. Remédio. Remédio. Trancar. Trancar. Deve. Deve. Magnético. 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 Lenço. Lenço. Com um ouro. Com um ouro. Erro. Erro. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Contundente Conhecer 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 Manter 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 Qual 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 Escapar Escapar Onde? 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 Certo 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 Seu 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 estante 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 poderia 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 contundente contundente conhecer conhecer manter 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 qual qual escapar escapar onde onde certo 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 seu seu estante estante poderia 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 golpe 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 assustado 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 do que do que Do que? Do que? Aceita. 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 Frase. 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 Compartilhar. 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 Fiu. 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 Restjar. 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 Restejar. Globo. 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 Delicioso. 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 Golpe. Golpe. Assustado. Assustado. Do que? Do que? Do que? Aceita. Aceita. Frase. Frase. Compartilhar. Compartilhar. Fio. Fio. Restejar. Restejar. Globo. Globo. Delicioso. 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 Calma. 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 Troca. 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Ilha morto 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 secundo 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 cedo 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 boa 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 xadrez 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 calma calma troca 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 porquê porquê ilha ilha estes estes morto 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 porquê estes asmatuuu segundo, segundo, cedo, cedo, boa, boa, xadrez, xadrez Contagem 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 Passar 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 Cola 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 Valioso 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 Guia 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 Sexto 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 Dentro 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 Continuar 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 Paz 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 Atrás Atrás Contagem 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 Passar 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 Cola 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 Valioso 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 Guia 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 Sexto 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 Entender 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 escalar pensar a te senhorita computador 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 batata 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 outro 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 nós 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 táxi 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 março 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 pensar até até t t t t t t t t computador 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 t 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 Só Empresa Empresa Palácio Palácio Ficar de pé Ficar de pé Aventura Aventura Com fome Com fome Prática Prática Vida 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 Lavandria 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 Graduado 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 Retorna 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 Espaço 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 Emprestar 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 Banho 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 Ainda 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 Ouvir 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 Através 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 Vida Vida Lavenderia Lavenderia Graduado Graduado Retorna Retorna Espaço Espaço Emprestar Banho Banho Ainda Ainda Ouvir Ouvir Através Através Salve 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 Perigoso 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 Partida 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 Tornar-se 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 De qualquer forma. Já. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Rico. 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 Problema. 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 Tal. 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 Salve. Salve. Perigoso. Perigoso. Partida. Partida. Tornar-se. Tornar-se. De qualquer forma. De qualquer forma. Já. 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 Além disso. Além disso. Rico. Rico. Problema. Problema. Tal. Tal Círculo 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 Arrumado 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 Cola 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 Maneira 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 O suficiente 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 tesouro tesouro terrível 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 cresceres 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 ladra-o 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 círculo arrumado arrumado cola cola maneira 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 o suficiente o suficiente o suficiente privado privado tesouro 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 terrível terrível cresceres cresceres ladra-o 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 corrida 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 comparecer 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 cuidado 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 grau 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 osso 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 criou 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 jovem 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 silencioso 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 placa 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 A maioria Corrida Corrida Comparecer Comparecer Cuidado Cuidado Grau Grau Usso Crio 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 Placa Placa A maioria A maioria Vai 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 Língua 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 Importante 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 Gravata 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 Momento 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 Trabalhos 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 Qualquer 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 Pente 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 Diariamente 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 Pecots Pekots 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 Vai Vai Língua Língua Importante Importante Gravata Gravata Momento Trabalhos Trabalhos Qualquer Pente Pente Diariamente Diariamente Pecots Pecots Oceano 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 CIDADE 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 APRECIAR 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 Cansado APRECIAR 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 Parabans Parabans Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Pressa 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 Dimite 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 Estúpido 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 Oceano Oceano Lista 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 Cidade Cidade Apreciar Apreciar Cansado Cansado Parabans Parabans Mercado Mercado Pressa 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 Dimite Dimite Estúpido 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 Discurso 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 Empurrar Viagem 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 Venda 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 Ensolarado 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 Vários 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 Sempre 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Desejo 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 Basquete Basquetebol 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 Discurso Discurso Empurrar 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 Viagem Viagem Venda 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 Ensolarado 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 Vários Vários Desejo 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 Basquetebol Basquetebol Casal 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sobret 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 Sobre Sentar 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 Estação 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 Excitar 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 Engenheiro 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 Favorito 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 Zor 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 Casal Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sobre Sobre Sentar 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 Estação 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 Excitar Excitar Engenheiro 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 Favorito 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 Dor 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 Bolha 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 Lagoa 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 Causa 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 Recioso 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 Difícil 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 Balanço 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 Jornal 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 Dicionário 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 Introduzir 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 Estrangeiro-me 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 Pertencer 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 Lagoa Lagoa Causa 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 Recioso Recioso Difícil Difícil Balanço 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 Jornal Jornal Dicionário 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 Introduzir Introduzir Estrangeiro-me 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 Pertencer 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Precisar 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 Trazer 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 Trabalho 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 Espalhar 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 Quadra 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 Máquina 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 De várias De várias De várias De várias Vistem Vistem Vestem 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 Ignorar 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 Em breve Em breve Precisar Precisar Trazer Trazer Trabalho 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 Espalhar 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 Quadra Quadra Máquina Máquina De várias De várias Vês têm Vês têm Ignorar Ignorar Turent 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 Ódion 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 RESTAUR 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 Contra Tamanho 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Tiro 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 Dar 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 Baixo 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 Febre 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 Durante Durante Ódio Ódio Restaurar Restaurar Contra 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 Tiro Dar Dar Baixo Baixo Febre Febre Apesar 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 Trimestre 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 Assim 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 Lançar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Oposto Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Deixei 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 Reparar 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 Martelo 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 Apesar Apesar Trimestre Trimestre Assim 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 Lançar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Oposto 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 Me Vês Me Vês Me Vês Deixei 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 Repar Repar Martelo 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 Que 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 Pesado PESADO INTERESSANTE NERVOUSO NERVOUSO ARAIA 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 SIGNIFICAR 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 PAREDE PARE PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES FAVOR 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 GELAIA 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 QUE QUE PESADO PESADO INTERESSANTE INTERESSANTE NERVOSO NERVOSO AREA 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 SIGNIFICAR 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 PAREDE PAREDE PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES FAVOR 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 GELAIA 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 JUNTOS 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 Banheiro 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 Explicar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Milhares 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 Útil 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Perdoar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ambulância 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 Juntos 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 Banheiro 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 Explicar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Melhores 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 Útil Útil Faculdade Faculdade Perdoar Perdoar Lidar com Lidar com Ambulância Ambulância Lago 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dós 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Tímido 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 Estranho 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 Mesa 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 Academia 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 Desenha 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 Adm staged Desenham Desenha Desenha Animado Desenha Lago Lago Alguma coisa Alguma coisa Dor de cabeça Dor de cabeça Doce Doce Qualquer pessoa Tímido Tímido Estranho Estranho Mesa Mesa Academia Academia Desenho animado Desenho animado Saco 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 Seco 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 Rocha 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 Exposição 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 Geral 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 Coroa 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 Casar 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 Frustrar 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 Louco 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 aldeia 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 saco saco seco seco rocha rocha exposição exposição geral geral croa croa casar casar frustrar frustrar louco louco aldeia aldeia discutir 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 Preencher Dividir 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 Espero 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 Dormir 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 Acordado 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Sem 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 Corrigir 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 Discutir 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 Preencher 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 Dividir 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 Espero Dividir Dormir 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 Acordado 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 Por favor Por favor Sem Sem Corrigir Corrigir Leva Leva Varres 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 Óleum 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 Cava 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 Pueira 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 Perdão 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 Meção 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 Grand 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 Culhaita 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 Ruz 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 Quarto 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 Varrer-se Varrer-se Óleo Óleo Cava Cava Poeira Poeira Perdão Perdão Menção 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 Grande 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 Colhaita 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 Ruz Ruz Quarto Quarto Somente 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 Diferente 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 Cega 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 Ou 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 História 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 Aranha 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 Murciaria 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 Por que Por que Por que Por que Por que Lobo 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 Suave 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 Somente 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 Diferente 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 Segue Segue Ou 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 História 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 Aranha 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 Murciaria Oitavo 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 Piloto 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 Barato 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 Passatempo 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 Ninguém 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 Contar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Deitar 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 Nunca 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 Fiume 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 Oitavo Oitavo Piloto Piloto Barato Barato Passatempo Passatempo Ninguém Ninguém Contar Contar Por sorte Por sorte Deitar Deitar Nunca Filme Fiume Fiume Reclamar 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 Mal 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Sluitário 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 Permitir-se, 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 de praia, de praia. Esqueço, 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 chão, chão. Entre, 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 entre. Castelo 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 Reclamar Reclamar Mau Mau Qualquer coisa Qualquer coisa Solitário Solitário Permitir Permitir De praia De praia Esqueço Esqueço Chão 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 Entre 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 Castelo 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 Sujeito 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 Chatiato Touchelo Chatiato Chatiato Visão Visão Fornecem 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Público 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 Acima 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 Movimento 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 Dedo 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 Passado 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 Sujeito 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 Chateado Chateado Visão Visão Fornecem Fornecem Algum Lugaz Algum Lugaz Público Público Reciclo 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 Passado Sétimo 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 Degrau 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 Encontro 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 Construir 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 Encontrar 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 Confortável 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 Primeira, azidar, 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 abraço, abraço, abraço. Abraço, sétimo, sétimo, degrau, degrau, encontro, encontro, construir, Encontrar, encontrar, querida, querida, Confortável, confortável, Décima primeira, décima primeira, Azidar, azidar, Abraço, abraço, Preferir, 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 Também, 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 Entrar Mordida 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 Confundir 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 Ganho 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 A medida A medida A medida A medida Brillante 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 Grama 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Preferir 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 Também Também Entrar Entrar Mordida 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 Confundir 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 Ganho Ganho ivo A nå Criâ consoles A medida Mordida Criâns 처음 áfnete 5 Criâns 5 Criâns ele Sol Qualquer um there Lado fora.